e aí 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 pessoal por honra e glória do senhor Jesus tá batinha ficou pronta dá uma olhada aqui ó motor zero galera motor zero zero é tipo assim foi feito tudo dentro desse motor pessoal tudo zero tudo novo pistão camisa tudo 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 bico injetor tudo o bico da bomba bico injetor aqui atrás galera zero bola zero bala o bico daqui de dentro bico injetor de diesel a bombinha de diesel de óleo de óleo de motor que fica do outro lado lá não dá para mim mostrar foi zerada tudo zera galera não tem nada usado dentro dessa tabata novo ó colocou isso aqui ó mandou fazer mandou fazer embuchamento põeu a mola aqui ó a mola do governador nova galera vocês não tem noção como ficou top isso aqui top de linha tabatinha ficou chique aí a galera se acontecer algum problema se der alguma zebra se aí nesse tempo tá na garantia tá então o mecânico que deu um ano de garantia então por honra e glória do senhor jesus só agradecer e louvar jesus cristo aí